Estou com você. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada dois, capoe o GG. Vou vencer aqui. Lançando o feitiço de cura. O objetivo é meu, venha um rápido. Ah, bem melhor. Estou sangrando feito um porco aqui. Vamos colocar o potente em volta na união. Chega mais perto. Um, dois, três, dois. O que é isso? Juntem-se a mim. Agrupem-se aqui. Agrupem-se comigo. Juntem-se a mim. Juntem-se. Desce daí. O ponto é meu. Propriedade do Roadhorn. Estou sangrando feito um pouco aqui. Vamos no chão. Ainda estamos no chão. Jogada da partida. Ainda não acabou. Épico. É bom ser apreciada. 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 É bom ser apreciada.